Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente no Deathmatch E bom, dessa vez vamos ver se a gente consegue capturar... Opa, tem um cara mandando amizade aqui ó Mandar amizade pra ele É um outro alo Vamos lá, é um alo fêmea ainda Opa Vou ameaçar aqui Vai pra lá Aí ó Tá, foi pra lá, beleza Vamos ver se a gente consegue capturar alguém ali Deixa eu ver Tem ali uns hutinhas, mas não tem como a gente pegar Vou comer aqui, peraí Vamos se alimentar aqui né Por enquanto está tudo calmo até Opa, passou um shunt aqui meio perigoso Por enquanto está tudo calmo galera Está tranquilo Vamos lá, vamos sair pra cá Tem um espino e um shunt aqui na água Vamos capturar aquele uta lá ó Vamos capturar aquele uta ali ó Vamos lá, tem até uns filhotinhos ali, olha Tem um filhotinho de maia E um de carnotauro Peraí Vamos pegar aqui ó Ô T-Rex, relaxa Olha, aqui de filhotinho tem um maia Tem um carnotauro E um uta Bem pequenininho Vou pegar aquele ali, aquele ali ó Toma Peguei Peguei ele, vamos pegar ele Vai pegar... Ô o cara tentou Nossa o cara atacou Peguei ele, pega ele Peguei ele O cara atacou os pequenininhos galera É, esse aqui é o alcance Ah Toma Mordi Não Ali Peguei ele de novo Peguei Peguei Toma Acertei alguém Fiquei preso galera Fiquei preso Peraí Tá, ele tá aqui em cima galera Ele tá aqui em... Ali ó Entrou Vai atrás dele, vai atrás dele Vai atrás dele Galera, vou pegar, vou pegar, vou pegar Ai 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 Ai, toma Caraca, não dá pra alcançar esse bicho Nossa Ah não Agora é guerra Agora é guerra Vamos lá Peguei o tiranossauro aqui Bata ele Lá tá o Teresina É você mesmo Teresina Que me eliminou Nossa Quebrei a perna Teresina Toma essa Tchau pra ti Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tchau pra ti Teresina Beleza Eliminei ele Ali Taca a perna quebrada É praticamente eliminado Galera Toma 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 Nossa Que 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 isso Que isso O cara me atacou Pelas costas Cara Nossa Eu só queria fazer o bem Olha Eliminou ali o outro O Alossauro Eliminei ele Será Vamos ver Eu vou pegar o outro aqui Agora Eu acho que eu vou pegar o Teresina Vamos lá Vou pegar o Teresina Caraca Eu fui atacado pelas costas Quando eu ia pra cima Nossa Vocês viram ainda O cara que me eliminou Vou pegar ali Pegar ali Pegar ali Pegar ali Toma Eliminado Pronto Ah Eliminado tu também Agora Volta aqui Eliminei também Eliminar todo mundo Agora Virei Nemesis Esse O Tinho aqui Toma Eliminado Olha o T-Rex Opa O cara Tocou entrando em mim Ah é Peraí Toma Toma Não dá Deixa eu fazer uma coisa Aqui Peraí Ai Caraca Nossa Olha o Trike Olha o Trike Aquele Dilo ali Nem vai ver o que eu vou acontecer com ele Olha o Dilo Surprise Já era Vou correr Volta aqui Alossauro Volta aqui Ameaça ele Aí Beleza Olha o Trike O Trike Tá me perseguindo Vai pra lá Trike Vai pra lá Caraca Quanta gente Maluco Sério Quanta carcaça Também Né Tá Beleza Por enquanto Só tô machucado Aí Eliminei O cara Tentou Volta aqui Ah Beleza Saiu O cara Tentou me morder Ali Bem na hora Que ele foi Morder Eu ataquei Ele E matei Ainda bem que ele Tava com pouca vida Né Senão Eu ia ficar ferido Deixa eu ver Que a gente pode atacar Aqui Duas horas Depois Dá pra gente atacar Uma mutinha Né Mutinha Legal Que mutinha Ele é Que mutinha Ele é Surpresa Aí ó Não Errei Agora Vou pegar ele Vou pegar ele Volta aqui Pra você Estamina O que é isso aqui Galera Olha o Ud Aqui ó O Ud O Ud O Ud Error O cara ameaçou Velho Olha o cara O cara ameaçou Tá teleportando Olha o teleporte Toma Eliminei Beleza então Onde é que a gente vai Agora Não sei Tem Opa Ah Isso aí Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá É só ele Que tá com a habilidade Teleporte Vocês podem ver Que ninguém Tá se teleportando Ih lá vem o Teresina Correndo Já cheguei a me atacar Teresina Manda amizade Aí Beleza Olha o outro Ala aqui Mandei amizade Pro Ala Beleza Deixa eu ver Opa Tem um cara Atacando Pissitaco Ali Coitadinho Ah não vai atacar Não amigo Já olhou pra alguém E pensou O que passa Na cabeça dela Eu fui feita Pra comer Boca foi feita Pra comer Toma Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar Rascreta Eu tava atacando Coitado Pissitaco Aí Protegiu Pissitaco Aqui Relaxa Tô mandando amizade Cara Tô mandando amizade Cara Tô todo machucado Já faz um tempão Vamos trocar Vamos pegar o outro Aqui Vamos lá Cadê aqui Deixa eu ver Vamos começar chutando Já Vamos começar nos chutes Nos chutes Toma Eita 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 Ai Corre 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 Socorro Ai Ele falou Eu me persegui Caramba Beleza Vamos chutar o Uta Ali Toma Pega ele Pega ele Não Ok E aí Anki Beleza Beleza Então Caraca Tá cheio de Anki Lá em cima Vamos tentar fazer o percurso Aqui ó Ó o percurso Pulei Ah Não deu Não Continuar de novo Vamos fazer o percurso Galera Vamos fazer Corre aqui E Ah Ah Não dá galera É que eu não consigo ver direito Que os caras tão no meio do caminho Deixa eu ver de novo Aqui no cantinho ó Aí Aí Eita Aí Não Que What What Que 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 Aconteceu Aqui Galera Eu Atravesei A parede Tempestade Vampira Prince Negra Peguei Aqui O giganotossauro Giganotossauro Aqui Olha Eles estão Tacando Ali Ó Pera Calma Agora Ataquei Ataquei Todo mundo Vem tu Também Vem tu Também Aí ó Aí ó Aí ó Toma Volta aqui Aí Eliminei Vai pra lá Isso Vai pra lá Tem um Espino aqui Passei por cima O Tereza Aqui Todo machucado Toma Vamos eliminar O Terezino Aqui ó Ai caraca Vamos sair Vamos sair Vamos sair Pro lado Ele tá perseguindo A gente Será Só sei que eu vou sair Aqui O Terex Calma O Terex Ai caraca Calma O Terex Calma O Terex Não Calma O Terex Calma Ó o Terex Cara Ele tá pegando impulso Olha esse Terex Sacando Ó o Terex Olha o Terex Olha Olha Toda volta Vamos sair daqui Vamos sair daqui Me proteger O que? O que é isso? Não Por que? Não 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 Ah Bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Não se esqueça também De seguir aí Nas redes sociais Facebook Instagram A gente tem uma página aí No Facebook Muito divertida E também Não se esqueça de ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até mais E tchau E tchau O que é o que é o que é?